Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Leitura e Produção de Texto, nesse primeiro período do curso Licenciatura em Informática. Meu nome é Alana Chimene Silva Santos e sou professora especialista da disciplina Leitura e Produção de Texto. Sou graduada em Letras pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduada em Ensino de Línguas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou professora de Línguas desde 1995, atuando em diversas escolas privadas, estaduais, municipais, cursos livres, faculdades privadas e desde 2009 atuo como professora do IFES, Campus Cachoeiro. A nossa disciplina pretende ajudá-lo a reconhecer as características de um texto escrito de forma clara, correta, que seja coeso e coerente, além de ensiná-lo a produzir textos de forma mais objetiva, diferenciando o oral ou o informal. As atividades avaliativas dessa disciplina serão Produções de Texto, Tarefas e Provas. Com relação à bibliografia, a apostila da disciplina foi montada tomando como bases gramáticas da língua portuguesa, renomadas, além dos seguintes livros. Curso de Redação, de Antônio Soares Abreu, para Entender o Texto, de José Lins Fiorin Francisco Platão Savioli, além de Manuais de Redação Científica. Nossa disciplina está dividida em oito semanas. Não deixe de observar os prazos e postar as atividades nos prazos corretos. Estude e escreva bastante. Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. É importante também que você crie estratégias para a organização de seu tempo e para vencer os desafios com boa vontade e disciplina. Um forte abraço a todos vocês. Bons estudos! Obrigado! Obrigado!